Olá a todos, bom dia para quem está no Brasil e boa tarde para quem está aqui em Portugal. Sejam bem-vindos a mais um webinar gratuito do DITALK. Meu nome é Rafael, para quem ainda me conhece, sou diretor aqui do DITALK Portugal. E hoje o tema é muito importante, porque a tecnologia tem se transformado cada vez mais e cada vez mais rápido. Isso influencia diretamente no comportamento do consumidor. Então é muito importante que as empresas tenham um planejamento estratégico dinâmico que acompanhe essas mudanças. Então hoje o tema é Presença Digital, Hacks para uma Estratégia Omnichannel. E nós teremos o Alexandre Tavinsky, que é CMO do Grupo Medium e da E-Cherry, pertencente ao WPP e tem mais de 20 anos de experiência no mercado digital. Olá Alexandre, bom dia, tudo bem? Oi Rafael, tudo bem? Queria primeiramente agradecer o convite do DITALK, que você é uma publicação que eu sempre acompanho, admiro muito, então é realmente uma honra estar aqui com vocês. Eu que agradeço Alexandre, muito obrigado por disponibilizar um pouco do seu tempo aqui para compartilhar o conteúdo com o pessoal. E eu não vou tomar muito do seu tempo, então, porque eu sei que tem bastante conteúdo interessante. Então fica à vontade, bem-vindo e agora é contigo então. Qualquer coisa eu estou por aqui. Vamos lá, deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês. E vamos começar. Primeiro, bem-vindos aí a todos que estão nos acompanhando, né? Bom dia para quem está no Brasil, boa tarde para quem está em Portugal. Como o Rafael já falou, o meu tema hoje vai tratar de Omnichannel. Eu sou Alexandre Kavinsky, se chamou da Miram e da E-Cherry. Vamos lá. Um pouquinho da agenda, né? Então vou falar o que é, situar a gente, onde a gente está em relação ao Omnichannel, por onde começar, CRM e IRP, Data Analytics, os desafios e as vantagens de você implementar uma estratégia de Omnichannel e alguns exemplos aí de estratégias bem-sucedidas. Bom, começando pelo Omnichannel e antes da gente entrar numa definição do Omnichannel em si, vamos pegar um pouquinho de subsídio aí de base para a gente poder tratar desse tema. A gente está vivendo, e todos sabem, né? Que é um momento aí de mudanças bastante significativas no comportamento do consumidor, né? Então alguns, incluindo aí o Filipe Kotler, né? Estão chamando esse consumidor novo do consumidor 4.0, né? Que é um consumidor que ele já está, já passou da fase, né? De querer só o produto, o preço, a experiência e o serviço, e ele está tentando atingir os seus objetivos. O objetivo não necessariamente parte de eu quero comprar uma TV. O objetivo parte de uma necessidade. Por exemplo, eu quero assistir a próxima Copa do Mundo e quero ter uma TV legal para acompanhar. E aí você vai começar ali a sua jornada até fazer uma aquisição, né? É muito importante que as empresas entendam esse comportamento, porque é um comportamento muitas vezes difícil de acompanhar e de lidar, né? É um consumidor que ele quer tudo na hora dele, ele quer onde for, ele vai usar diferentes canais e ele quer ter a mesma experiência dentro desses canais, né? Ele quer uma velocidade muito rápida de resposta, né? Ele sempre tem necessidades únicas e exclusivas, então é difícil você catalogar e falar assim, está aqui um balde aqui que define esse tipo de consumidor ou aquele outro, né? Então existe uma camada de personalização aí muito importante, muito grande dentro desse comportamento novo do nosso consumidor. Eu trouxe alguns dados de mercado também, e para quem está acompanhando a apresentação e estiver em dúvidas, tá? Ou estiver fazendo anotações, Essa apresentação eu vou compartilhar com o Digitalks em seguida, logo após a apresentação, e depois eles vão disponibilizar para vocês. Então se vocês não conseguirem pegar algum dado ou quiserem marcar alguma coisa, não se preocupem, a apresentação na íntegra, tá? Não vai ter nenhum slide cortado, ela vai ser compartilhada com todos. Eu peguei um dado aqui da CETIC, um dado até bem recente de julho de 2019, de como as empresas estão hoje posicionadas em relação às redes sociais, tá? E aí se a gente olhar o azul claro que é 2019, 62% das empresas já tem um perfil no Facebook ou afins, 54% de aplicativos de mensageria, 44% aplicativos mais visuais, né? Como Instagram, Periscope, Snapchat e assim por diante. LinkedIn, 15% e assim vai, né? Então as empresas hoje já têm diferentes canais onde elas estão presentes, né? É muito comum você ter a tua loja física, o website, aí tem mais a presença no Facebook, no Instagram, um canal comercial do WhatsApp e assim por diante. E é importante a gente ter isso como base porque vai estar cobrindo aí esse tema do Omnichannel. Em relação à mensageria, né? Que é um dos canais aí de atendimento e de contato com os nossos clientes hoje, dos proprietários de smartphone do Brasil, 99% tem o WhatsApp instalado, 78% o Facebook Messenger, 76% Instagram e 27% Telegram. Então as pessoas já aderiram aí, né? A canais digitais aí de comunicação com bastante ênfase. Ainda seguindo essa mesma pesquisa que veio do Opinion Box, como é que... Para que as pessoas usam essas ferramentas de chat e de comunicação, né? Então a maioria aí usa para tirar dúvidas e pedir informações, depois para receber suporte técnico, receber promoções, comprar produtos ou serviços e ou cancelar um serviço. Então essa comunicação com as empresas com diferentes finalidades aí, ela vem acontecendo já em grande escala no Brasil. Esses dados são bem atualizados, são de fevereiro de 2020, né? A gente não tem, infelizmente, uma atualização aí pós-pandemia, porque esses dados, esses números devem estar aí apontando para uma crescente nesse momento. Então aumenta ainda mais a importância da nossa estabilidade, constância e do trabalho e estratégia que a gente faz com os nossos canais. E uma informação, de novo, da CETIC aqui, e de novo, de julho de 2019, que eu achei muito interessante, em relação ao comércio eletrônico. E aqui a pesquisa, ela trata o percentual de empresas que venderam por comércio eletrônico nos últimos 12 meses por tipo de canal online em que ocorreu a venda. E aí tem uma série de cores, aí tem uma série de números, mas o que interessa para nós, e o que eu vou estar lendo aqui para vocês, são as coluninhas do total, que fica no azul claro. Então, em primeiro lugar, é impressionante aí, as vendas aconteceram 42% por aplicativos de mensagem como WhatsApp, Skype, chat do Facebook ou outros. 39% em segundo lugar, e-mail, 20% redes sociais, 18% aplicativos e 16% website da empresa. Então, não só a comunicação está acontecendo dentro de diferentes canais de comunicação, mas também a venda. Então, é muito importante a gente atentar para esse perfil aí de consumo que vem acontecendo no nosso mercado. E aí é impossível a gente falar de Omnichannel sem falar de jornada do consumidor. E a jornada do consumidor? Assim como o consumidor ficou mais complexo, a jornada do consumidor também ficou muito mais complexa. A gente pode ver isso até por experiência própria, né? Desde que a gente vai conhecer um produto ou uma solução ou ficar ciente dela até que a gente vire um consumidor fiel, existe uma jornada aí que passa por diferentes pontos de contato, sejam eles digitais ou físicos, né? Onde você vai coletando informações, vai juntando ideias e tudo mais, vai buscando mais informações específicas até que você possa ir tomando suas decisões e isso acrescenta na nossa complexidade. E eu listei aqui, só para vocês terem uma ideia da dimensão dessa complexidade de novo, alguns canais onde a gente pode ter a presença digital, tá? Então, você tem o site e aí existe uma diferença do site mobile para desktop, se você não tem um site responsivo, eles podem ser diferentes, blog, mensageria, e-mail, aplicativo, bot, chat, call center, a loja física, o Google meu negócio, o trademark, né? Se você está vendendo produtos no mercado livre, na americana, ou assim por diante, e as redes sociais, que de novo, se a gente quebrar aí, vão ter várias redes sociais e por último, mas não deixando de ser importante, a parte de reviews, que é onde a gente tem menos controle, não é um canal nosso de presença, mas aonde as pessoas estão aí avaliando nossas marcas, nossos produtos, nossos serviços, como o Reclame Aqui, Glassdoor, as lojas de aplicativos, de novo, o Google meu negócio e o Trademark. Então, muitas empresas têm presença em mais de um desses canais, algumas até, na maioria desses canais, e a questão do Omnichannel é o que a gente vai ver agora, qual é a diferença de ser multicanal e Omnichannel. Então, a maioria das empresas hoje, como já tem presença em diferentes canais, elas são multicanal, quer dizer, o seu consumidor pode chegar até ela por diferentes veículos aí, pode ser pelo telefone, pelo site, chegando na loja, mandando e-mail, no social e assim por diante. A diferença do Omnichannel para o Multichannel é que você faz uma integração da experiência desses canais. Então, quando você muda de um canal para o outro, você tem menos fricção impossível. Então, por exemplo, o Look and Feel, a identidade visual, ela é respeitada em todos os canais, o conteúdo, ele acompanha e é atualizado da mesma maneira em diferentes canais, ele não vai ser igual em cada um dos canais, porque não é essa normalmente a estratégia, mas você tem aí uma unificação dos serviços e especialmente no que diz respeito aos pontos de contato com o cliente, onde o cliente vai entrar para buscar mais informações para realizar uma compra, para trocar um produto, para pegar mais informações para como utilizar um produto e aí essa comunicação ela não pode ser quebrada. É muito frustrante, por exemplo, quando você manda um e-mail para uma empresa com uma reclamação, depois entra no chat e aí você tem que explicar tudo aquilo de novo e aí te manda para um telefone e aí de novo você tem que explicar aquela mesma coisa. Então a comunicação ela é interrompida e ela é zerada e reiniciada. Dentro do Omnichannel a ideia é que você possa ter uma visão unificada desses canais e consiga dar um atendimento personalizado e continuado, que você possa acompanhar o que aquela pessoa já realizou e dar continuidade àquela necessidade dela para atendê-la. E onde é que a gente começa? Primeiro, você precisa envolver diversos protagonistas. Essa é uma mudança que está acontecendo no mercado naturalmente já. Então essa questão dos silos dentro das empresas ela vem sendo derrubada. É muito difícil para empresas legadas, grandes, com maior tempo de mercado fazer essa transição de silos para uma coisa mais integrada, mas é muito importante para fazer o trabalho omni-channel. E aí você vai envolver áreas como produto, TI, marketing, a área de vendas, a área de atendimento e se tiver uma área de customer success. E antes de começar qualquer trabalho, junto com esses protagonistas que a gente listou, você vai definir muito claramente quais são os objetivos, o que a gente quer com o nosso consumidor. a gente quer vender mais, como, para quem, queremos que as pessoas retornem. Quais são as metas relacionadas aos objetivos? Então vamos quantificar isso, falar eu quero crescer 25% em vendas, eu quero aumentar 30% novos clientes nos próximos seis meses e assim por diante, de preferência uma meta que tenha um número de objetivo e também um prazo a ser cumprido. e aí a gente vai pegar essas metas e quebrá-las em indicadores de performance, que são as métricas relacionadas às metas. Quando a gente for olhar a parte de Web Analytics, vocês vão entender um pouquinho melhor por que isso é importante. Aí definir bem quem é o nosso público e como é que a gente quer ser visto. Então toda essa cultura da empresa, tudo isso que está acontecendo tem que ser muito bem combinado e amarrado porque os objetivos que você vai trabalhar dentro do Omnichannel são baseados no objetivo macro que você traçou aqui nessa fase. E aí voltando para a jornada do consumidor, esse aqui é um dado da McKinsey de 2018, falando de novo aqui de consumo e de como a gente navega aqui especificamente no digital, são as principais atividades aqui que as pessoas realizam online. a gente pode ver o azul claro são atividades relacionadas a redes sociais, a maioria delas, tem uma grande penetração, então bate-papo online em primeiro lugar, depois redes sociais, então tem uma série de coisas que a gente está fazendo no nosso dia a dia e isso obviamente vai adicionar para a complexidade da jornada do consumidor que a gente já viu. Então um trabalho que normalmente é recomendado fazer e até é interessante porque eu estava vendo aqui o anúncio aqui do Rafael que vocês vão ter a partir da semana que vem uma série de webinars que vão tratar muito de jornada do consumidor, então para quem quiser se aprofundar vale a pena acompanhar porque é um assunto extenso, é um assunto que tem uma série de técnicas, eu não consigo aqui abordá-lo todo, mas vou dar aqui uma pincelada em algumas ideias. Então essa jornada do consumidor que vocês estão vendo aqui foi criada por uma ferramenta chamada Eris e ela vai trazer ali passo a passo, essa aqui é uma jornada, óbvio que você não consegue desenhar uma jornada só completa, então essa aqui é uma jornada de atendimento ao consumidor dentro de uma rede social e aí você tem lá na primeira linha são os passos dessa jornada, então cada passo que a pessoa leva até fazer esse atendimento. Depois, na segunda linha, você tem quais são os pontos de contato, então como é que essa pessoa pode interagir, onde que ela está, ela está no site, ela está na rede social, ela está no chat, o que que está acontecendo. Depois são os canais, que tipo de canal está sendo utilizado e aqui de novo é parecido com os touchpoints e, bem importante, quem é o dono de cada uma dessas etapas. Então, por exemplo, se eu estou no meu suporte e tive um problema de pagamento, eu vou envolver alguém do financeiro, se a pessoa está tendo um problema técnico, vai ser a área de TI, se a pessoa está perguntando sobre uma promoção, nós vamos envolver alguém da área de vendas. É importante que as pessoas entendam suas responsabilidades dentro do que de cada uma dessas jornadas. Obviamente, que cada área não vai estar dedicada a isso, mas ela precisa entender qual é a participação dela. Depois você pode listar ali quais são os riscos entre cada uma das etapas e aí pegar aqueles KPIs, os indicadores de performance que a gente listou e identificar quais estão relacionados a cada uma das etapas. Depois você consegue fazer uma avaliação dessa parte da jornada com base nas métricas. E que dados foram imputados por último, na última linha. Esse aqui é só mais um exemplo diferente de jornada do consumidor listando departamentos. Esse vem da Bright Vessel, tem uma série de ferramentas para você construir a sua jornada, fazer esse mapeamento. Mas uma coisa que eu queria chamar a atenção é que desde a fase de descoberta ali onde a gente está vendo os estágios ali na primeira parte aqui do nosso gráfico, desde a etapa de descoberta até a etapa de lealdade aqui, o cliente que fidelizou, a gente tem aí um caminho a ser percorrido. O que tem acontecido hoje com muita frequência e a gente pode avaliar isso até mesmo como consumidor e não só como profissional de marketing, é que as empresas estão fazendo um trabalho muito bom da parte de descoberta até a aquisição, mas a parte de serviço que vem depois e de lealdade, de construir aí um relacionamento e criar um lifetime value com esse consumidor, ela ainda tem ficado muito de lado. E a gente sabe que hoje com o número de opções que as pessoas têm, com o número de informações que elas têm à distância de um clique, é muito fácil uma má experiência levar esse consumidor a deixar de consumir com você e optar por outra marca. Então, assim, é um investimento que você não vê o retorno diretamente ali num primeiro momento, porque a venda é onde você consegue calcular isso melhor, mas ao longo do tempo ele traz um incremental muito importante e significativo e é preciso mensurar isso, é preciso entender isso e é preciso trabalhar isso de maneira correta. Eu tive a oportunidade, antes de eu voltar para o Brasil, eu voltei para o Brasil no começo do ano passado, de passar cinco anos nos Estados Unidos trabalhando em uma agência de lá e um dos clientes que a gente atendeu foi o Tony Robbins, que é um live coach que ele chama, tem um pouco a ver com a autoajuda, mas eles não se identificam dessa maneira e eles têm um posicionamento muito interessante que todo o produto deles ou os produtos e as ofertas eles são pensados numa ordem de uma jornada. Então, você tem lá, primeiro eles vão identificar e vão tentar te convencer a ler um artigo, a assinar newsletter, a baixar um PDF gratuito ali com alguma explicação, depois que você fez isso eles vão tentar te vender um produto, um DVD, um livro, alguma coisa assim, depois vão tentar te convencer a ir para um evento e uma vez que você foi para um evento eles vão tentar te convencer a ir para um evento mais personalizado ou até fazer uma consultoria one-to-one com ele. Então, toda jornada ela é pensada não só da maneira do posicionamento e da comunicação, mas até do ponto de vista do produto e funciona muito bem, é tudo muito bem organizado. Uma outra coisa que é importante fazer é uma auditoria da sua presença e, de novo, esse trabalho de omnichannel eu não quero colocar aqui que é uma tarefa simples e fácil, existem atalhos, obviamente, pode ser feito do grande até o pequeno, pode trabalhar isso, é claro que em diferentes proporções, em diferentes instâncias, mas você precisa entender, a minha presença hoje, ela está sendo uma presença que dá uma continuidade, se a pessoa sair do meu site, for para o meu Facebook, depois for para o meu Instagram, existe uma identidade visual que acompanha, existe uma estratégia de comunicação e de conteúdo que está sendo carregada de um ambiente para o outro, o atendimento está sendo todo cuidado e olhado da mesma maneira, então, tudo isso é preciso olhar e aí você começar a repensar e ver o que precisa ser feito para ter essa adequação. Quando a gente fala das redes sociais ou de aplicativos e tudo mais, cada uma delas também vai ter suas boas práticas, então, o que você vai fazer em cada uma delas, por exemplo, o que é melhor para o Instagram, quais são os melhores horários, qual é a melhor frequência, é claro que você vai identificar horário e frequência específico para o teu produto também, que tipo de comunicação eu quero passar lá, então, por exemplo, eu posso não ficar repetindo o mesmo conteúdo que coloquei no Facebook, no Instagram e no meu LinkedIn, eu posso falar, bom, para o Facebook eu quero passar um tipo de conteúdo mais de como usar meu produto, no Instagram eu quero passar mais fotos dos meus consumidores usando o produto e assim por diante, né, então, toda essa estratégia precisa ser planejada. Bom, entramos na parte aqui de CRM e ERP para empresas maiores também, que é uma das partes fundamentais aí da organização do Omnichannel, tá, existem aí soluções de marketing CRM, depois eu vou listar alguma delas e dar alguns exemplos, tá, mas as soluções de marketing hoje que você consegue fazer todo o pipeline da jornada, então, entender o que as pessoas estão fazendo dentro do site, dentro das redes, como é que é o caminho delas, o que elas baixaram, quando é que elas fizeram contato e assim por diante, aí tem uma série de outras funcionalidades, fazer landing page, cuidar do seu e-mail marketing, fazer a gestão dos contatos, né, tanto com o banco de dados como com as permissões para cada tipo de contato, pode fazer um lead scoring para falar assim, ah, essa pessoa que está aqui na minha jornada dentro das minhas redes, né, se ela fez isso e aquilo, ela ganha mais tantos pontos e isso vai, né, te dando uma visão assim, opa, esse cara aqui pode ser um potencial consumidor para nós, vamos tentar fazer uma abordagem comercial com ele, né, e as ferramentas de CRM, tá, que são inúmeras aí no mercado, onde você vai ter todo o funil de vendas, histórico de interações, então, onde você vai conseguir acompanhar, né, e até fazer, por exemplo, se você está fazendo atendimento, entender que interações essas pessoas já teve em diferentes canais com a sua empresa, para quando você for atender, ela está bem munida de informações para fazer essa conversa, tá, aqui é só uma tela de exemplo, então, essa tela aqui é do HubSpot, da parte de sales, de CRM de sales, então, você entra lá no perfil de um cliente e você tem toda a comunicação que já aconteceu, quem é que falou com ele, se ele tem algum ticket aberto, por qual rede que ele se comunicou, então, quando você vai fazer o contato, você já está bem munido de informações para poder fazer um atendimento mais personalizado. Uma coisa interessante são as ferramentas que estão mesclando CRM com marketing, uma delas é HubSpot, Salesforce também faz isso, Salesforce tem uma ferramenta de marketing que você pode integrar, que é o Pardó, né, e você consegue ver não somente as interações, mas também o que a pessoa está consumindo nos seus canais, então, quando você vai entrar em contato, você pode olhar e falar assim, poxa, essa pessoa já perguntou sobre isso, sobre aquilo, e também ela baixou o nosso PDF sobre determinado assunto e assistiu esse webinar, então, ela deve estar interessada nisso, você pode direcionar para a pessoa de vendas melhor ou você pode ir melhor munido de informações para fazer esse atendimento. Ainda na parte de atendimento, então, fazer toda essa revisão de canais de comunicação, incluindo e-mail, telefone, mensageria, formulário, tentar fazer uma integração disso, de novo, as melhores práticas por canal, qual é o melhor tempo de resposta para cada uma delas, obviamente, que você vai ter que se adequar de acordo com as suas possibilidades, mas as pessoas querem respostas cada vez mais rápidas, e a resposta ela varia muito de rede para rede, então, quando você manda um e-mail, você é ok para esperar um ou dois dias para ver uma resposta, já quando você está na mensagem, a pessoa está esperando uma resposta quase que imediatamente, um formulário, ela espera uma resposta até um dia também, então, vai variando, aí você tem que encontrar quais são as melhores práticas para o seu segmento, fazer toda uma integração dessa comunicação, e não esquecer da LGPD, quando a gente está falando aqui de Omnichannel está muito ligado a dados, e a dados sensíveis, dados first party, dados do cliente, então, você está coletando essas informações de comunicação, mas a LGPD, teoricamente, entra em vigor agora, se nada mudar, em agosto desse ano, em agosto do ano que vem, eles começam a aplicar as multas, e toda a informação que você está coletando desse seu consumidor, ele está sujeito a algumas regras, então você tem que ter o opt-in, a pessoa tem que ter autorizado, tem que ter autorizado a finalidade que você vai usar essas informações, então mesmo sem a LGPD em vigor, é importante começar a praticá-la já para não ter problema lá na frente, porque senão todo o cadastro, o catálogo que você fez de informações, você vai ter que retrabalhá-la para pegar as devidas autorizações dos usuários. E o atendimento ao consumidor, ele está mudando bastante, especialmente em função do digital, então antigamente a gente tinha em primeiro lugar o atendimento, o canal de atendimento do telefone, depois chat, e-mail e FAC, e o custo desses atendimentos, isso para o mercado americano, ficava entre 6 e 12 dólares para atender um cliente pelo telefone, 5 dólares para atender pelo chat, 2,50 por e-mail e assim por diante. Hoje, muitas empresas estão migrando para um modelo diferente, onde o teu primeiro contato com o atendimento, com a assistência, vai ser um FAC para ver se você já não tem a resposta para aquela sua pergunta, pode ser até no formato de vídeo, explicando como usar o produto e assim por diante, com um preço bastante acessível, já que você não tem uma interação humana, depois os bots que estão ganhando interação, eu acho que os bots ainda tem que evoluir muito, eu tive muitas experiências e fiz muitos testes aqui no Brasil com bots até de grandes corporações com um resultado bastante decepcionante, então eu acho que existe aí um caminho de evolução, a inteligência artificial deve ajudar a evoluir isso bastante também, o Google tem trabalhado aí no Mina, que é um chatbot que eles dizem que está muito próximo já de uma interação parecida com uma interação humana, então é uma coisa para ficar de olho também, e depois a gente tem aí mensagens com o custo de um dólar em comparação com seis dólares de um telefonema, é bem acessível, e eu consegui ver um case da Microsoft nos Estados Unidos onde eles mudaram o primeiro ponto de contato de atendimento, passando pelo FEC e depois indo para a mensagem, e aí o custo deles caiu bastante para fazer o atendimento por mensagem, e a avaliação que eles tiveram de uma nota de zero a cinco é 4,7 a média, então com um índice de satisfação bastante interessante, especialmente para uma empresa da proporção da Microsoft. Eu comentei que ia listar algumas ferramentas aqui, especialmente CRM Marketing, aqui no Brasil a gente tem a RD Station, que é uma ferramenta bem acessível, serve até para pequenos negócios, aí temos o Salesforce, que é muito forte de CRM de vendas, mas também tem toda a parte de marketing, o HubSpot, que pelo contrário, começou com uma solução de marketing e hoje agrega soluções de CRM, e aí soluções mais parrudas, você pode pegar IBM, Microsoft, Oracle e assim por diante, e eu listei aqui também o Zendesk, e tem outras ferramentas também nacionais, que ajudam, nesse caso aí, a fazer essa parte de integração de canais de comunicação de atendimento. E para fechar, nada disso funciona se você não tiver uma análise das informações do que está acontecendo com esse comportamento. Aqui a gente tem uma dificuldade grande e é uma parte do mercado que ainda precisa evoluir, porque quando a gente fala de toda aquela jornada ali, a gente vai ter diferentes ferramentas analíticas passando dados para a gente. Então, se tem Google Analytics, aí você vai ter cada ferramenta social ou um dashboard das redes sociais, depois você pode ter a do marketing, pode ter a de vendas, pode ter de análise de sentimento, e aí YouTube Analytics e assim por diante. Por isso que eu falei lá no começo que é importante você detalhar os seus KPIs associados às suas métricas, porque a maioria dessas ferramentas tem os APIs, onde você pode extrair informação através de um código e aí juntá-los de novo num dashboard que seja especificamente para aquelas métricas que você realmente quer acompanhar. Mas eu ainda acho que tem um caminho a ser percorrido, não é uma solução simples ainda. E também a parte de atribuição. Como é que a gente atribui? O quanto é o valor de uma pessoa que passou pelo Facebook e fez uma pergunta dentro de um processo que gerou uma venda lá na frente dentro do meu website ou na loja. Tem uma série aí, eu peguei aqui os do Google Analytics de modelos de atribuição, mas eu queria chamar a atenção para a última linha que é o Data Driven, que é um modelo de atribuição já onde entra inteligência artificial para colocar em consideração vários pontos, caminhos, etc., que geraram uma venda e aí atribuir de uma maneira melhor essa combinada com aquela, aumenta as chances e assim por diante e vai te dando aí um modelo de atribuição talvez mais justo, mais realista do que os modelos que vocês estão vendo aí acima. Tem outros modelos de atribuição acontecendo também, mas também é uma área que precisa evoluir, já é complexa hoje quando a gente olha só para a web e para algumas funcionalidades, quando entra aplicativo, entra redes sociais e tudo mais, começa a ficar bem mais complexo. Bom, quase chegando no final aqui, tá gente, daí eu vou ficar à disposição aí para as perguntas, tá, que eu acho importante aí respondê-los. Desafios e vantagens. Principais desafios, tá, e aqui não se sintam intimidados porque alguns desafios são bem complexos e são para empresas maiores, é que eu queria atender aqui todo tipo de público, tá, então é uma cultura única entre as áreas, né, que eu já comentei, a gestão fiscal, então se você quer ter uma experiência igual de on e offline, né, você tem que garantir que a pessoa possa, por exemplo, comprar online uma peça de roupa, mas se ela quiser trocar ir na loja mais próxima e trocar. E existe uma questão fiscal aí, muitas vezes isso não é possível se você não faz essa integração. A integração de on e off, né, toda a parte de tecnologia, então integração CRM, ERP, e-commerce, a integração do marketing, como é a tua comunicação, que tipo de voz você está usando, quais são as mensagens, ter as promoções alinhadas entre os canais, né, e para soluções mais avançadas aí, cross-docking, né, que é a integração de estoque on e off. Então aquele que você pode, ah, eu quero ver se está no estoque antes de ir para a loja, eu vejo isso online, ou quero comprar online e retirar na loja, ou quero comprar na loja e receber em casa, então quando você faz o cross-docking, te permite trabalhar dessa maneira. E quais são as vantagens de trabalhar uma estratégia omni-channel? Coloquei aqui as principais, são uma série de vantagens, né, mas em primeiro lugar é uma melhor experiência para o consumidor, né, e isso gera fidelização e o maior valor do tempo de vida, do lifetime value, né, gera word of mouth, né, então as pessoas vão falar da sua marca, isso vai construir, melhora a marca e melhora a percepção da marca como um todo. Redução do custo no atendimento, óbvio que num primeiro momento para você integrar tudo isso, você vai ter que fazer um investimento, mas depois, ao longo do tempo, o custo do atendimento, ele passa a diminuir. E você tem maiores chances de upsell e cross-sell, por quê? Porque você está personalizando cada vez mais, você está entendendo cada vez mais a necessidade de cada um e colocando pontos de contato onde ele possa conversar com uma pessoa que entenda do teu negócio, um especialista ou um atendimento e esse atendimento pode estar treinado ali para oferecer alguma coisa a mais ou para oferecer um produto de nível superior, por exemplo, de acordo com a necessidade de cada pessoa. E aqui, para fechar, dois exemplos de Omnichannel muito bem trabalhados, um deles é o da Disney, é bem famoso aí no mundo todo esse case, tá? Então você, por exemplo, está querendo visitar o Disney World, vamos supor, agora em tempos de pandemia talvez não seja o melhor exemplo, mas você vai entrar no site, aí você vai começar a agendar, no momento que você começa a agendar eles já começam a te mostrar as atrações, você já consegue marcar que atrações você gostaria de visitar, onde você quer comer, que tipo de comida, aí você baixa um aplicativo, depois que você fez a compra, aí esse aplicativo você vai carregar esse teu caminho que você quer percorrer as atrações que você quer visitar no parque, ele já te dá um código de barras para o FastPass para você entrar mais rápido nas atrações, ele mostra o tempo de espera de cada uma das atrações que você marcou que você quer visitar, você pode, quando você é fotografado no parque vai automaticamente tua foto já para esse aplicativo, então você pode guardar lá, tem as pulseirinhas digitais que também carregam informação, mostram o caminho que você fez dentro do parque e assim por diante e isso não só melhora a experiência do consumidor, mas traz uma série de dados muito importantes para a Disney para entender comportamento, desde onde se deslocou, o que ele fez, o que ele gostou, o que ele não gostou, onde ele esperou mais e assim por diante e isso pode estar sempre sendo retrabalhado, tudo com um visual que acompanha sempre a mesma pegada. E o outro exemplo aqui, o meu segundo exemplo é o Oasis do Reino Unido, uma loja de roupas, esse aqui é mais da integração especialmente de estoque e de on e off, mas quando você vai no site da Oasis e você quer ver uma roupa que é legal, e roupa é uma coisa mais difícil de você comprar digital porque você não sabe como é que vai cair bem no seu corpo ou não, cada um tem uma característica diferente, independente de número, então o que você pode fazer é agendar, você pode ver se a peça que você quer tem na loja mais próxima de você e se não tiver eles mandam a peça de uma outra loja do seu tamanho para essa loja mais próxima de você para que você possa ir até lá experimentar, você pode comprar na loja depois, comprar digital, se quiser comprar na loja, entregar online, como preferir, é uma empresa também que tem um omni-channel bem interessante. Bom, infelizmente o tempo é bastante limitado, não quero ficar aqui só falando eu também, eu quero ouvir de vocês suas dúvidas e ficar à disposição para qualquer pergunta que vocês venham a ter, está aí meu contato, está para quem precisar, depois de novo para quem não conseguiu anotar, vai estar na nossa apresentação que a gente vai disponibilizar para todos. Perfeito, Alexandre, muito obrigado, foi excelente com tudo e inclusive acho que realmente é uma introdução para o próximo mês, porque a gente está falando de toda a jornada do cliente, então realmente faz todo sentido. Então eu vou começar a fazer as perguntas, pessoal, manda mais perguntas, não deixe de mandar, vamos aproveitar aqui o tempo para ter esse conhecimento. Então a primeira pergunta é da Vandressa Santos, as vendas consumadas por WhatsApp e e-mail, a meu ver, demandam a captação de leads em outros canais? Não, não é uma pergunta. As vendas pelo WhatsApp precisam de outro canal? Não necessariamente, eu vou dar um exemplo, daqui eu sou de Curitiba, tem uma amiga que tem um restaurante de bairro aqui. Depois que começou a pandemia, obviamente ela está com as portas fechadas, o comércio em Curitiba está fechado nesse momento e ela começou a vender online. O canal de venda dela é exclusivamente o WhatsApp, então ela tem uma lista de contatos das pessoas que já trabalhavam com ela e ela manda pelo WhatsApp qual é o prato do próximo dia ou o prato do dia, dá para fazer até coisas bem legais, às vezes ela manda ela cozinhando o prato enquanto está fazendo e manda para você, para você ver e abrir mais o apetite. Então, e o canal dela principal é o WhatsApp, eu acho que hoje seria possível fazer um negócio exclusivamente no WhatsApp, não sei se é recomendado, vai depender muito caso a caso, mas é claro, desculpa, qual é o nome dela mesmo? Não, acho que está fechado, Vandressa. Vandressa, Vandressa, obrigado pela pergunta, pergunta bem interessante, eu acho, Vandressa, que você até certo ponto tem razão, na maioria dos casos, grande maioria esmagadora dos casos, as pessoas vão chegar ao WhatsApp depois de passar por um outro canal, por isso a importância aí também de se trabalhar o Omnichannel, mas não impede que uma empresa trabalhe exclusivamente com o WhatsApp também, embora sejam casos os casos. Obrigado pela pergunta. Perfeito. Emendando aqui na pergunta do Carlos, acho que tem um pouco a ver essa questão de ter um canal só, mas como uma empresa que é pequena, uma empresa que está começando deve trabalhar numa estratégia de Omnichannel, pensando que a empresa às vezes não tem tanto investimento, o que é importante ela garantir no começo ali para começar? Parece assim, essa é uma muito boa pergunta, tá, Carlos? Obrigado. Parece um pouco ameaçador no começo, especialmente depois de ver a apresentação, como a apresentação atende todos os públicos, parece que não é uma coisa para pequenos, mas na verdade existem prós e contras de ser pequeno ou de ser grande. Quando você é pequeno, você tem mais facilidade em fazer uma comunicação mais personalizada, então o que eu recomendaria é você, em primeiro lugar, escolher as redes principais onde os seus clientes estão, então, por exemplo, vai ser Facebook, Instagram, WhatsApp e meu site. Não tentar pegar coisa demais, falar, vou fazer YouTube, LinkedIn, mais isso, mais aquilo, mais aquele outro e deixar as traças sem atualização e focar mais nessas redes, começar pequeno para depois ir expandindo, mas a grande vantagem que é um dos pontos do Omnichannel, de um pequeno negócio é o fato de você ter mais facilidade, como são menos clientes que você tem que lidar na personalização. Então, quando você vai, por exemplo, mandar um produto, fazer alguma coisa, por exemplo, eu dei o exemplo do restaurante, consegue fazer o vídeo, mandar para as pessoas, depois você pode se comunicar com as pessoas, perguntar, e aí, gostou do prato? Se você gostou, manda uma foto, depois você publica isso lá nas suas redes sociais, o cliente satisfeito. isso é muito mais difícil de fazer em escala do que para uma empresa de proporções menores. Então, eu diria que a customização do atendimento e você ser muito mais pessoal, ser muito mais próximo ali, é maior, você tem mais chances de fazer isso e ir fidelizando e depois você vai expandindo a partir daí. Ótimo. Acho que já até um pouco que respondeu a próxima pergunta que é do Frederico, que é se devo estar presente em todos os canais ou, né, que muita empresa pensa isso, né, então eu tenho que criar conta em todos os canais ou não, né, se eu devo pensar o que é estratégico pelo menos no começo e onde o meu consumidor, onde o meu cliente e tal. Olha, para você garantir o canal, eu acho importante que você tenha a conta lá, pelo menos, até para que você não tenha surpresa depois de quando você vai gerar a conta, alguém já tem, já está usando o mesmo nome ou alguma coisa do gênero, tá? Mas, você tem que ver onde você vai estar realmente interagindo e atualizando, né, então vai ser o site mais o Facebook e o Instagram, ótimo, então põe a estratégia para esses, deixa diferenciado e os canais que você tem, que você deixou parado, por exemplo, ah, eu quero ter o do Pinterest, por exemplo, você deixa uma imagem lá do Pinterest chamando para ir para o Instagram e falando que o Instagram está sempre atualizado, por exemplo, né, e você deixa ali como uma segurança e depois, né, você pode ir expandindo e usando outras redes, tá? O importante é só que uma vez que você começa a usar uma rede, que você tem uma frequência estabelecida que se mantenha, tá? então é importante você avaliar se você consegue realmente estar atualizando todas essas redes ou não, então você vai até onde você consegue ter uma atualização com uma frequência que se mantém. Além disso, eu esperaria até que você tenha gargalo aí, fôlego, para começar a manter outras redes, né, mas a gente já viu ali pelos números, né, depois se você olhar na apresentação, tem algumas redes ali, vai ser Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube, numa proporção já menor, por exemplo, né, onde você, eu recomendaria que você começasse. Obrigado pela pergunta. Perfeito. O Gustavo Monteiro está pedindo para compartilhar as ferramentas que estão no começo da apresentação, lembrando que a gente vai mandar também nessa apresentação para quem se inscreveu por e-mail, então depois vocês vão ter acesso para olhar com calma, mas se quiser comentar de novo das ferramentas que foram citadas. Eu vou comentar três ferramentas que a gente está passando, aqui é o caso de Ferreira Espeto de Pau, a gente está fazendo o nosso trabalho para partir para o Omnichannel, a gente começou a fazer nesse ano, tá, embora para nós, obviamente, como é uma empresa B2B e tudo mais, né, com poucos clientes, não é tão grave assim, a gente não está participando disso. Mas das ferramentas que eu passei pela avaliação, tá, e aí tem uma série de outras que podem ser ótimas, eu não vou poder julgar aqui para você, tá, as três que a gente considerou foram a RD Station, porque é uma empresa aqui do Brasil, né, tem um preço bem acessível, se não me engano, começa a R$ 700 por mês, o uso da ferramenta, está para 5 ou 10 usuários, depois você tem a HubSpot, tá, estão todas listadas ali, a HubSpot começou com uma empresa de marketing, tem o CRM, então, para a parte de marketing, ela é muito boa, é onde a nossa necessidade é maior, e aí o Salesforce junto com o Pardot, um pouco mais caro, mas, assim, se o CRM é mais importante que o marketing para vocês, porque tem muitos vendedores e tudo mais, o Salesforce é uma ótima opção, tá, ela já vai para algumas soluções, especialmente se o teu negócio tiver muita complexidade, alguma coisa do gênero, ela atende muito bem, tá, aí acho que é uma questão de avaliar cada uma delas e ver, e aí, obviamente, você tem soluções bem mais parrudas, né, e aí já mais legadas normalmente para grandes corporações, como soluções da Oracle, da IBM e assim por diante, ou soluções que vão ser mais customizadas de acordo com a necessidade do teu negócio já, vendo com a integração com outros sistemas, por exemplo, o teu sistema de ERP, de CRM e assim por diante. Perfeito. E para quem está em Portugal, para quem não sabe, eu trabalhei na RD do RD Station, então eu conheço bem a ferramenta e para quem está em Portugal, eles também estão aqui em Portugal, então, para o público que está no Brasil, para o público que está em Portugal, também é uma ferramenta interessante de conhecer. Que legal que você pontuou isso, porque eu fiquei um pouco antes da apresentação, eu tinha pensado, eu vou falar de RD, mas aí eu estou deixando Portugal de lado, que bom que você comentou isso, legal. Sim, eles já estão aqui, a Dynamise também está aqui, que também apoia bastante o digital, tanto no Brasil como em Portugal, são ferramentas interessantes. Legal. Bom, Alexandre, era isso de perguntas, acho que não tem mais nenhuma, eu queria agradecer mais uma vez, muito obrigado por dedicar esse tempo aqui a preparar essa apresentação, responder as perguntas do público. E, pessoal, mais uma vez, então, a gravação, a gravação desse webinar vai ficar disponível, vocês vão receber por e-mail, ela entra na TV Digital, tanto no site do Brasil como no site de Portugal, e semana que vem a gente começa o nosso mês de marketing e vendas, então, o primeiro webinar a gente vai falar sobre o funil de marketing, na verdade, até uma questão, funil de marketing, se realmente ainda nós temos que usar o tradicional, ou se existem outras metodologias, outros formatos de jornada do cliente, é com o Diego Puerta, que é fundador e CEO da CRP Mango, então, quem não se inscreveu, se inscreve, vou mandar o link aqui no chat, e, mais uma vez, Alexandre, muito obrigado pela presença, e tenha uma ótima semana também. Obrigado a vocês pelo convite, obrigado a toda a audiência, foi um prazer, e estamos aí, quem precisar, eu estou às ordens também, se alguém tiver alguma dúvida que não quis mandar aí no chat ao vivo e quiser direcionar para mim, fiquem à vontade, vou tentar responder a todas, mais uma vez, um prazer, muito obrigado, até a próxima. e até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado.